Pera o Royal, o gás está se aproximando, é melhor sair daí. Por que não tentar aqui? Tô dizendo que a gente cai ali! Afirma. Qualquer gente. Deixa pra ela. Tô dizendo que a gente cai ali! Vamos lá! Viva! Eliminha todos os alvos. Eliminha todos os alvos lá, ó! O que é isso? 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 Aviso, Vant sem combustível, RPB para reabastecer. Aviso, Vant sem combustível. Aviso, Vant sem combustível, RPB para reabastecer. Aviso, Vant sem combustível . Aviso, Vant amigamento aliado, está chegando. Tá chegando. Zona segura realocada. Bande inimigo acima. Tô indo. Por aqui, vamos. Deixe isso. Deixe isso. O segundo está se fechando. Não se preocupe. Eu dirijo. Deixe. O centro é meu. O segundo está se fechando. 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 Marcos chegando, marcando nova zona segura. Só restam 10. Muito bem, soldado. Marca um ponto para a sua equipe. A vitória está nas suas mãos. Termine a missão. Tá se movendo! De nada, não é? Não vai viajar. Não vai viajar. Ela vai viajar. Não vai viajar. Não vai viajar. Quatro alvos ainda estão na luta. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Lá se movendo. Estou chegando. Vamos ver a segunda caminhada. Última chance, soldado. Matar ou ser morto? É o meu trabalho, é assim que vai. É o meu trabalho, é assim que vai.